Ola! E aí pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, Andrei Ashkar. É o cara do Corrida Perfeita. Tudo bem? Gostaram do novo ambiente, do novo local, da nova luz? Tanto local físico, né? Aqui no nosso escritório, como também na internet, que estamos hoje inaugurando a nossa transmissão ao vivo para o YouTube. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem. Estamos nos esforçando aqui para cada vez levar mais informação, informação de qualidade, com imagem de qualidade, com som de qualidade, para que fique mais fácil de vocês entenderem e a gente conseguir compartilhar esse conhecimento. Vamos falar de corrida. E hoje, mais uma vez, falando de corrida, vamos falar em especial para os iniciantes, ou então aquele pessoal que já tentou correr uma vez e não conseguiu, principalmente por uma coisa. Falta de fôlego. Pô, começa a correr e me falta ar. Não consigo respirar, não sei o que acontece, eu não tenho fôlego para a corrida. E vai lá e abandona a corrida. Fala que esse esporte não é para mim, eu não consigo isso. Então, é sobre isso que vou falar hoje, que eu peço a vocês que mandem as perguntas, todas as dúvidas que tiverem. Lembre-se que o Marcos está aqui com a gente, não aqui, né? O Marcos está lá na Espanha, mas ele está de olho nas perguntas para dar uma condensada nas perguntas, ver as melhores perguntas e mandar para mim aqui para conseguir responder vocês. E assim a gente toca o barco, tentando esclarecer todo mundo e vamos nessa. Beleza? Então, vamos lá começar sobre esse assunto do fôlego. O que seria o tal do fôlego, né? É o faltar o ar na corrida, você fica esbaforido, fica com aquela respiração ofegante, falta o ar do mundo e você não consegue mais corresponder num momento que você tem que falar e pum, para. Ou você diminui a sua velocidade ou você para. Basicamente, o que acontece quando você fica sem ar? Você está correndo, você está fazendo um exercício acima da sua condição física, acima do seu preparo físico. Você não estava condicionado para aquilo. Acontece que quando a gente inicia uma atividade também, se a gente inicia numa velocidade muito rápida, numa intensidade muito alta, o nosso corpo vai gerando um certo déficit ali no começo, porque a gente não tem a capacidade respiratória para produzir de forma oxidativa. O que seria a produção oxidativa? É o trabalho aeróbico, basicamente. É você trabalhar com oxigênio, ok? Para te trazer energia, tudo mais. Essa coisa, não vamos entrar muito nesse lado, não. É basicamente, te falta energia, te falta ar. Você precisa de ar para você correr. Porque você está acima da velocidade no qual você tem condicionamento. Então, o ponto básico para você iniciar a atividade é você ir aos poucos nessa atividade. É você ir progressivamente aumentando a sua velocidade. Você não precisa aumentar a sua velocidade de uma vez, e do zero a 100, ele ir rapidamente. Pô, Andrei, mas o que é o zero, o que é o 100? Bom, é você quem vai me dizer. É muito interessante que você faça teste, que você vá se conhecendo. Teste não é necessariamente que você vá lá para a pista e faça o teste de 30 minutos. Bom, é um teste interessante que você pode fazer. Ou fazer o teste de 12 minutos. Bom, também é um teste interessante de você fazer. Mas é se testar na questão de você se medir, de você ir se conhecendo. Porque um teste nada mais é do que o conhecimento de quem você é, de como está a sua real condição física. Se for possível, o que eu aconselho é que nesse teste para a sua condição cardiovascular, para a sua condição física, é você ir a um médico ou então um fisiologista para fazer um teste mais preciso, ok? Para você ver se o seu coração está tudo certo, fazendo não só um teste de esforço, tá bom? Mas outros tantos testes cardiológicos que você pode fazer junto ao médico cardiologista, ok? Ou então só o da troca gasosa mesmo com o profissional de educação física ou então com o fisiologista, que pode ser uma especialidade também na medicina. Tá bom? Então o que você pode fazer? Se conhece. Você se conheceu. Você sabe que a 7 km por hora, pô, já está puxado para você. Você não consegue ir naquele ritmo durante muito tempo. Está te faltando ar. Então o que você faz? De uma forma simples, diminui a velocidade. Diminui a velocidade, vai aos poucos. Baixou para 6. Pô, 6 está tranquilo. Ao invés de você subir para 7 de novo, 7 km por hora de novo, direto, vai para 6.1, subir um pouquinho. Depois vai para 6.2, sobe mais um pouquinho. 6.3, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Gradativamente vai subindo essa velocidade. Por quê? Lembra do 0 a 100, de uma forma rápida, no qual a gente não sabia o que era o 0 e o que era o 100? O que acontece? Quando você acelera, sobe de uma vez, você sai do 0, onde o seu corpo está estável ali, equilibrado, naquela necessidade que você está para os seus, sei lá, 70 batimentos em repouso, 60 batimentos em repouso, a atividade que você está fazendo é pouca. Então necessita de pouco oxigênio. O seu organismo está trabalhando naquela demanda. A partir do momento que você se acelera, se acelera, que você começa a correr, que você sobe essa frequência cardíaca, o seu corpo, fisiologicamente, ele tem que começar a trabalhar de uma forma atrasada, para corresponder a essa nova demanda. A questão de entrega de nutrientes, a questão de entrega de oxigênio, ok? Para o seu organismo. E nisso, você gera um déficit muito grande no seu organismo, no qual ele tem que trabalhar de forma intensa para se reequilibrar. Se você vai do 0 ao 100, de uma vez. Então do 0 ao 8, você faz um tiro de uma vez só, antes de preparar o seu corpo, antes de você aquecer o seu corpo, antes de você estar ali no 70, aí você começa devagarzinho, subindo, 75, 80 batimentos, 90 batimentos, 100 batimentos, fazendo o seu aquecimento. E como você pode fazer esse aquecimento? Para você ir aos poucos, você pode fazer com uma caminhada, você vai progressivamente aumentando essa velocidade, dependendo do seu acondicionamento físico, você pode fazer um trotezinho bem leve, devagarzinho, e depois você inicia o seu treino. Ou então, como eu gosto muito, é você já fazendo educativos. Você já ir trabalhando a sua mente, você já ir trabalhando o seu corpo para como você vai trabalhar na corrida propriamente dita. Quais educativos eu posso usar? Bom, tem inúmeros educativos que você pode usar, que você pode trabalhar como aquecimento. Você pode trabalhar aquecimento, várias assessorias, vários professores trabalham os educativos de uma forma genérica. Ah, vamos lá, gente, faz o educativo assim, faz o educativo assado, faz o skip, faz o dribbling, faz o ufferson, mas às vezes as pessoas não te explicam como fazer educativo. Você vai lá e simplesmente sobe o joelho de qualquer jeito, você simplesmente puxa o pé no bumbum de qualquer jeito, e esquece que você quer educar o seu corpo. Se você não ensina dentro de um processo educacional como você gostaria que o movimento, como você gostaria que o movimento se encaixasse, então acaba que a gente perde esse processo educacional, de você ensinar o seu corpo o movimento que você quer. A gente fica só com a parte do aquecimento do corpo. Então, você ter essa consciência do movimento que você quer aplicar, a consciência de como você quer educar o seu corpo, vai te trazer inúmeros benefícios para você na hora da sua corrida. Você vai ter mais consciência corporal. E uma maior consciência corporal vai diminuir e muito a chance de você se lesionar com a corrida, além de tornar a sua corrida mais eficiente. Beleza? Você quer saber um pouco mais sobre isso ou tudo sobre isso que eu penso? Vá lá no corridaperfeita.com Vai no nosso método, que lá você vai conhecer tudo. Discriminadinho. Iniciante, intermediário, avançado, nível 1, 2, 3. Beleza? Esse é um ponto para você trabalhar o seu aquecimento. Para você iniciar aos poucos a sua atividade. Para você não chegar do zero ao cem de uma vez e acabar o seu fôlego. Você planeja correr 20 minutos. Só que você faz 3 minutos muito forte. Porra! Pum! Foi lá para cima, seu batimento já está sem ar. Você já está aqui, dá aquela quebrada. Seu corpo não consegue atender aquela demanda exagerada que você colocou naquele momento. Aí você dá uma quebrada. Vai para aquele sofrimento, porque o coração batendo muito forte traz um certo sofrimento ao seu corpo. Então, tem que baixar. Limita a sua velocidade. Você dá aquela quebrada. E você fica meio que frustrado, né? Porque muitas vezes não é nem a 20 km por hora esse início. Às vezes pode ser um 9 km por hora esse 100. Então, você não estava correndo nem tão rápido. Já perdi o gás. Eu tenho que te informar o seguinte. Você não está muito bem condicionado. Então, vamos com calma. Vai mais devagar. Vai devagarzinho. Se conhece. Vai aos poucos. Progressão no treinamento é tudo. É você ir aos poucos, gradativamente aumentando a intensidade. Intensidade. A própria velocidade. Você sai de 6 km. Não precisa ir direto para 9 km por hora. Vai subindo aos poucos. Volume. Você não precisa trabalhar o volume de uma vez. Você nunca correu. Já quer correr 30 minutos de uma vez só. Calma. Vai aos poucos. Vai fazendo 5. Vai fazendo 10. Vai fazendo 15. Vai subindo gradativamente. Ah, mas eu quero ir. Chegar logo mais rápido. Eu quero ser veloz. Então, vai ao médico. Já conheça. Já tenha na sua mão quem você é. Já faça o teste. Já saiba exatamente que, pô, o momento onde meu corpo perde esse equilíbrio do oxigênio, que eu começo a trabalhar mais anaerobicamente, onde ele está desequilibrado, é quando eu atinjo 8 km por hora. Então, para eu não atingir 8 km por hora, eu vou lá e trabalho a 7 km por hora, onde seu corpo ainda está equilibrado. E você vai assim, programando o seu treinamento. Ah, André, então eu tenho que fazer tudo, todo dia, abaixo do meu limite. Não. Não é bem assim. É interessante você subir acima desse limite, né? Para você justamente puxar esse limite um pouco mais para cima. Você sabe que acima desse limite, você tem um certo tempo para permanecer vivo nesse limite. E assim você vai fazendo seus treinos intervalados, no qual você vai lá em cima, passa daquele limite, né? E depois você volta, recupera, seu corpo não é recuperado, e você vai lá, passa de novo do limite, fica um certo tempo e volta. Existem inúmeras formas de você trabalhar o seu treinamento. No treino contínuo, no treino intervalado, no fartlek. Inúmeras. Como que você vai encaixar isso, se você vai fazer um progressivo duplo, tal? Por isso que é interessante você procurar sempre um profissional capacitado para te explicar isso. Para te fazer essa progressão no seu treinamento de forma segura. Dentro do nosso programa de treinamento no Corrida Perfeita, a gente também tem essa progressão de treinamento, mas de uma forma genérica. É um bônus que a gente coloca lá. Para quem não tem nenhum tipo de planilha, para que você possa seguir uma certa evolução, para você evoluir de forma segura. Mas se você tiver a oportunidade de ter um cara do teu lado, vai lá no cara, pede para ele te ajudar nessa progressão. Lembre-se, profissional de educação física, ok? Por favor, quem prescreve treinamento de corrida é um profissional de educação física. Vamos lá! Então, entendeu a questão do fôlego? Pois está muito vinculado, então, a questão de você estar acima da sua velocidade. Você está dando um tiro muito forte, você está começando muito forte o seu treinamento, acima da sua capacidade para aquele momento, ok? Outro ponto da própria respiração em si, para se faltar esse fôlego, é como você está respirando. Então, a gente muitas vezes aprende que tem que se respirar pelo nariz, inspira e solta pela boca. Tem a sua lógica isso? Claro que tem a sua lógica, porque você vai purificar mais o oxigênio, o ar que você vai respirar, você dá uma purificada por conta dos pelinhos no nariz, que aí vai lá, vai segurando uma coisa ou outra, você vai umidificando esse ar na sua mucosa, para ele entrar aqui em uma temperatura também mais quentinha, mais perto da temperatura do corpo, e isso vai agregir muito menos o seu organismo. Quando a gente faz isso pela boca, respirando de uma vez, muitas vezes, não sei se você já experimentou isso, correndo no frio, você vai lá e respira pela boca, e dá aquela ardida, que você até sente o gosto de sangue na garganta, né? É muito por conta disso, já entrou o ar seco, o ar frio de uma vez, lá na tua garganta, de uma vez só. Beleza! Essa parada do inspira pelo nariz, solta pela boca, é legal, bacana, massa! Só que isso é interessante, a 70 batimentos, 60, 100 batimentos, 120 batimentos! Só que a demanda do oxigênio, você vai precisando de mais oxigênio, a partir do momento do seu coração vai batendo mais, vai levando sangue, vai bombeando sangue, e tem que levar o oxigênio junto. O ar tem que entrar, e o ar tem que sair. Se eu fico forçando a minha respiração, segurando, para puxar só pelo nariz, cara, o meu nariz, apesar de grande, tem umas narinas pequenas, eu não ia conseguir correr acima de 14 km por hora. Difícil demais! Tá, não estou querendo me mostrar para ninguém não, tá bom, gente? Fica difícil de você correr. Eu não consigo passar meu batimento de 130 em uma situação dessa, de 140, porque começa a faltar oxigênio. E se você vai continuando uma atividade, faltando oxigênio, faltando essa troca gasosa para você realizar, você vai gerar aquele déficit no seu organismo, com isso o seu coração, o seu sangue fica mais ácido, por conta do gás carbônico que não sai, isso atrapalha um pouco da sua, da acidez e tudo mais, torna esse ambiente um pouco pior, estresse no coração, o cérebro começa a achar ruim, tudo porque está faltando oxigênio, porque você está puxando só pelo nariz. Não, mas faz mal puxar pela boca o ar. Cara, já experimentou nadar? É, natação, tchau, tchau. Respira, tenta respirar só pelo nariz na natação. Né? A chance de se afogar é grande, né? E você acha que realmente vai te fazer mal respirar pela boca? Então, respire por onde você quiser e por onde você conseguir. Se sair até pela orelha, vai pela orelha, vai nessa, vai na fé, vamos embora. O importante é que o ar esteja entrando e o ar esteja saindo, beleza? É você fazer essa troca. Mas outro ponto também, nessa troca, é você já começar puxando o ar de forma muito rápida. Hiperventilando o seu organismo. Então, deixa que naturalmente, com a sua atividade, você trabalhe de forma relaxada. Aos poucos, você vai deixando a sua boca abrindo, vai puxando o ar, vai tentando cadenciar essa respiração para não ficar muito acelerada, acima do momento, porque isso também vai trazer um problema para você. Então, deixa que a natureza do seu corpo vá trabalhando nisso. Assim, lá para o meio da corrida, que você já está com o coração batendo muito, já está naquele steady state. É interessante você dar uma respirada funda e soltar o ar devagar e volta para a cadência. Eu falo que é como se estivesse limpando ali os dutos, entende? Você vai dar uma respiração funda e volta, até mesmo para você tranquilizar o seu corpo, relaxar e manter a corrida. Quanto mais relaxado você estiver na sua corrida, estado mental, tudo mais, fica mais fácil de você correr. Beleza? Então, respiração, vai do jeito que vier, mas vai com calma, tá bom? Deixa o seu corpo ir pedindo, exigindo essa demanda. Não faça uma contenção desse oxigênio, você não segura o ar, não dificulta a entrada desse ar no seu organismo, ok? Então, respira, vai respirando tranquilo. Ah, mas deu aquela dor de facão! Tem muito a ver também com a certo ritmo respiratório, você trabalha muito com diafragma, isso aí dá uma pinçada aqui do lado. Eu tenho uma dica matadora para isso. E eu não sei, vou ser bem sincero, te explicar cientificamente o que está acontecendo lá dentro, que vai lá, que quando você faz isso, o que eu falo para você fazer, o problema passa. Mas é simples, respira fundo. Enchendo bem a sua caixa torácica, enchendo bem a barriga, e depois você contrai o abdômen. Contrai tudo, tirando todo o ar direto. Respira de novo. Repete isso por três a cinco vezes. Cara, passa a dor, passa a dor. A meu ver, isso é como se fosse uma cãibrazinha no diafragma, que ele dá aquela travada, que você respira um pouco mais fundo, e dá aquela pinçada que dói. Então você precisa dar uma distendida em todo esse conjunto respiratório. Você tem que dar uma alongada, como se você estivesse puxando o músculo. Então você trabalha de volta, tal, e volta a trabalhar tudo normalmente, a respiração. Beleza? Passa. Vai lá. Faz o teste. E vê se não vai passar. Beleza? Depois comenta aqui com a gente. Tá? Bem, gente, era para a gente falar sobre iniciantes, como melhorar o fôlego na corrida. Eu acho que eu dei as dicas preciosas para isso. Vamos lá. Resumindo, mantenha-se no ritmo, faça uma progressão do seu treinamento, faça uma progressão dentro do seu treino, não comece a correr sem estar já aquecido. Quanto mais próximo do ritmo que você vai correr, mais fácil é essa transição, e menor o impacto no seu organismo, esse déficit respiratório que você vai ter. Ok? Tem que aquecer o seu pulmão e o seu coração antes da atividade. Ok? Então, fez isso. Fez esse trabalho de progressão, vai melhorar muito o seu condicionamento físico, respeitando o seu condicionamento físico. Lembre-se sempre disso. Ok? E treinar com aquele cara mais rápido que você, mais condicionado que você, pode dificultar um pouco esse processo. Entenda quem você é, quais são suas zonas, onde é que você está trabalhando de forma aeróbica, onde você está trabalhando de forma anaeróbica, onde já está lá quase morrendo. Beleza? Entenda quem você é. E assim vai progredir no seu treinamento. Respire. 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 Não trave essa respiração. Tá bom? Do jeito que o seu corpo achar interessante. Sinta a necessidade. E solte o ar. Tá bom? Beleza? Vamos nessa? Vamos às perguntas então, Marcos. Já temos algumas perguntas aí. Vambora! Alexandre Arrieta de Souza, aqui pelo YouTube. Tem como evitar aquela queimação no peito depois de uns minutos de corrida, quando estamos voltando e não queremos intercalar com caminhada? Para mim não adianta tentar reduzir o ritmo. Bom, Alexandre, queimação no peito, cara. É bom você investigar essa questão de queimação no peito depois de uns minutos. mas pode ser um desconforto que você está sentindo por conta dessa questão do 0 a 100 de uma vez só, ok? Até o seu organismo atingir o estado state. Então tenta fazer um bom aquecimento antes de iniciar a sua atividade. Faz esse teste, experimenta e volta aqui para falar para a gente se adiantou fazer um aquecimento, um bom aquecimento antes de iniciar a atividade. Se vai melhorar nessa queimação que você está sentindo no peito, ok? Thailan Marim Scherer, do YouTube. E também do Marcos Tomás, pelo Facebook. É, a gente está simultaneamente. Essa modernidade. Vamos lá! O aquecimento ajuda de alguma forma na parte respiratória também? Certamente, gente. Certamente. Você vai trabalhar melhor os seus brônquios, você vai trabalhar melhor o seu pulmão, você vai trabalhar melhor os músculos intercostais que trabalham nessa questão da expansão e na contração do seu tórax, beleza? Ajudando a sua respiração. Além de você promover com aquecimento, uma vasodilatação também no seu organismo, facilitando assim o fluxo sanguíneo, beleza? O Elton Feitosa, do YouTube, tem o asma e só consigo respirar pela boca. Existe outra maneira? É, o Elton, existe, cara. Mas, você está certinho, você tem que respirar do jeito que vier. Esse que é o ponto que eu falei agora há pouco. Tá? Ué, pode respirar pela boca, não tem problema não, cara. Até no começo mesmo da atividade. Eu expliquei que é interessante respirar pelo nariz pela questão da umidificação, de umidificação, de umidificar o ar que está entrando, a purificação dele, quando ele está entrando, entrar mais quentinho e tudo mais. Mas, dependendo da demanda, da atividade, você tem que colocar o ar para dentro, beleza? Marcos, vamos lá, Marcos. Quem mais tem aqui? O Cleiton Corriama, no Facebook. Desculpa aí, Cleiton, se eu não falei direito o seu nome. É interessante treinar na esteira para ganhar resistência, fôlego? Hoje, sigo o programa do Corrida Perfeita e os treinos intervalados fáceis em esteira para não errar na velocidade e ter maior controle sobre a frequência cardíaca. Boa, Cleiton! É interessante treinar na esteira? É, é mais uma ferramenta que você tem. E ainda mais na questão dos treinos intervalados. Fica muito mais fácil de você regular a velocidade, você vai trabalhar, né? Você vai lá e coloca aquela velocidade, você tem que correr atrás da esteira, né? Para se manter naquela velocidade. Não tem muito aquele troço de você subir a velocidade, no meio do intervalo você diminui a velocidade, depois tem que voltar a velocidade. Cara, você tem que manter o ciclo ali, né? E é interessante também, porque como você não tem que pensar em outras coisas, como um cachorro passando na frente, uma pessoa com a bicicleta que vai virar, o buraco no chão, seja lá o que possa acontecer no treino aberto, no local que você está treinando, você pode concentrar muito mais na sua mecânica, no movimento que você está fazendo. Você pode pensar muito mais também no ritmo de pernas, na cadência que você está aplicando ali. Então, você pode se preocupar com outras questões que não o ambiente e o que está acontecendo ao seu redor, para você otimizar a sua corrida. Então, a esteira é uma ótima ferramenta. Lembre-se sempre, quando você for correr na esteira, tentar colocar pelo menos 1% de inclinação, tá? Para simular um pouquinho, para você conseguir projetar um pouco mais o seu corpo à frente, para a gente nunca deixar de trabalhar o desequilíbrio, tá? Porque correr na esteira é diferente de correr na rua. Beleza? Bom, vamos lá. Fabiano Maninho Ribeiro, pelo YouTube. Levantar os braços durante a corrida ajuda na dor de facão? É, Fabiano, eu não vejo como. Posso ajudar, entende? Porque você pode, de um lado, levantar os braços, você vai estar expandindo um pouco a caixa toráxica, né? Você vai estar forçando ele um pouquinho para cima, estar puxando aqui. Mas, se você não trabalhar também o abdômen, o abdômen para expandir o diafragma, como eu havia falado naquela dica matadora, sobre como matar e acabar com a dor de facão, beleza? Mas, se te aliviar, cara, vai, vai, não tem regra não, vai. Se sentiu a dor de facão, levantou os braços, mão pra alto, e o negócio passou, pô, mantém, cara, mantém, não tem regra para isso. Fez, funcionou, deu três pulinhos de lado, passou a dor de facão, faz os três pulinhos de lado. É uma dica, cada um, você vai conhecendo o seu corpo, como é que ele vai responder a cada situação, beleza? Vamos nessa. Para Luciano Lourenço, do Facebook, que tipo de treino você indicaria para melhorar a condição respiratória? O melhor treino é o treino, Luciano. É você treinar de forma consistente, você progressivamente melhorando a sua condição cardiorrespiratória. A sua condição respiratória. Porque se a gente vai falar só de condição respiratória, cara, eu vou até me alongar um pouquinho aqui nessa pergunta. Bom, você pode ter aqueles treinos, você ouviu falar no training mask, aquelas coisinhas que o pessoal coloca. Pois é, você pode melhorar a sua condição respiratória com aquilo? Pode, Andrei, pode, pô, vou comprar aquilo lá, calma. Aquilo ali não vai aumentar o número dos glóbulos vermelhos para facilitar ali o transporte, como seria um simulador, como os caras vendem, um simulador de altitude, né? Mas ali vai trabalhar, você tem que fazer mais força para puxar o ar. Então, os músculos que trabalham na questão da inspiração do ar vão ser fortalecidos. Então, você fortalecendo essa musculatura, depois, adicionando essa condição, quando você vai respirar sem a máscara, você tem uma facilidade maior. Além também do treino psicológico, de estar treinando abafado ali, porque tudo está na cabeça, beleza, gente? A nossa condição, o nosso estresse, o nível de dor que você suporta, isso tudo também é treinável. Mas vamos deixar isso de lado e falar só da parte da condição respiratória. Você pode treinar isso sim. Ele trabalha bem essa questão muscular, né? Dos músculos que trabalham na respiração. Que, inclusive, a fadiga desses músculos fazem com que você diminua a sua performance no seu treinamento, porque você já fadigou essa musculatura de expandir, né? De respirar o tempo inteiro, cansou, você não consegue mais respirar naquele ritmo, então você tem que parar a sua corrida, então diminui a sua velocidade, beleza? Então, exercícios... Peraí, não, opa, a pergunta ficou para cima. Que tipo de treino você indicaria para melhorar a condição respiratória? Bom, o treino mesmo, por si só, para você ir fazendo. E não se machucar, porque atleta machucado não treina, beleza? Então, vamos nessa. Agora, o Luiz Henrique de Carvalho. Existe algum exercício educativo para respiração para corrida? Luiz, pode até existir, cara, mas eu não sei, tá? Vou ser bem sincero, eu poderia chegar aqui para você e inventar um exercício educativo, mas eu vou estar inventando um negócio aqui que eu nem testei, nem pratiquei e nem vi ninguém fazendo. Então, seria muita imprudência minha de falar que existe um exercício educativo para isso. Pode até existir, mas eu não tenho conhecimento sobre isso. E normalmente, sempre, eu só falo sobre as coisas no qual eu tenho conhecimento, tanto científico, teórico, como prático. Porque não tem coisa pior do que você saber uma coisa só de um lado e saber outra coisa só do outro lado. Ou então, ficar no meio do caminho, né? Que você fica só no mundo da imaginação, que você não praticou e você nem viu em outro lugar. Então, não vamos ser tão... Como eu posso dizer o nome? Pô, tá me faltando. Irresponsáveis, né? Não seremos irresponsáveis. Não serei irresponsável quanto a isso. Beleza, gente? Então, vamos aqui ao próximo... Se der tempo, né, Marco? Ninguém mandou parar de falar, então não deu tempo. Luiz Henrique de Carvalho. Existe algum exercício educativo... Mano, de novo? Não, já foi. Pô, olha lá, já deu tempo de tudo. Eu tô até falando demais de novo. Bom, gente, são 20 horas em ponto. Espero ter esclarecido as dúvidas sobre isso. Ter ajudado vocês a dar uma clareada, ter um horizonte, ter um norte, pra onde ir pra facilitar nesse início de corrida, ou então nesse retorno de corrida, a como você trabalhar melhor essa questão do fôlego. Você entender tudo que é um processo, é treinamento, tá? E você tem que entender que é o seu treinamento. Você tem que saber em que ponto você está, pra você não estar acima. E você ir gradativamente aumentando. É o princípio da sobrecarga. Você tem que ir aumentando essa carga progressivamente. Beleza? Mas tudo vai depender de quem você é. Se você precisa de mais ajuda sobre essa questão do movimento do corpo humano, da consciência do corpo, do fortalecimento do seu corpo, vai lá, método corrida perfeita. Beleza? E se você estiver pisando também de uma viseira, acabaram de chegar essas viseiras novas da 1. Entra lá no nosso site, que depois a gente vê. É o que, velho? Em breve. É em breve? Vai estar no site. Pô, em breve vai estar no site. Por enquanto, só eu tenho. Então valeu, galera. Fiquem bem. Uma boa noite. Se gostaram desse novo formato, dá um joinha aí. E vamos nessa. Sugestões, críticas? Tamo aí. Vamos nessa, galera. Sempre rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Tchau! Tchau!